A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ainda pode ser conectada a uma caixa de som para habilitar o recurso de áudio, que permite que você se comunique com quem está sendo filmado. Essa câmera também possui sensor térmico de movimentos, que aciona a gravação e envia alertas por e-mail. Adquira já a câmera DCS-942L da D-Link. E diga adeus às preocupações e à saudade.